É o meu beat, my dear Porque toda vez quer brigar comigo antes do show Sabendo que amanhã eu vou voltar pra casa Não te amo dono por nada, eu amo te ver pelada Na cama dos anos vem amor Vem amor, óbvio que eu vou Eu nunca digo não pra esse popô Impossível, ela é outro nível Que coisa linda, não tem como evitar Logo me excita, lábios podem se tocar Devagarinho tu joga o bumbum Eu meto o peru, essa mina vem da zona sul Pode chamar suas amiguinhas se quiser foder Sem ciúme, deixa pra ela escolher Você sabe que é insaciável Fica flexível Vou botar de lá até Devagarinho tu joga o bumbum Eu meto o peru Essa mina vem da zona sul Essa mina vem da zona sul Essa mina vem do lado sul Vem amor, óbvio que eu vou Eu nunca digo não pra esse popô Vem amor, óbvio que eu vou Eu nunca digo não pra esse popô Impossível, ela é outro nível Que coisa linda, não tem como evitar Logo me excita, lábios podem se tocar Vem amor, óbvio que eu vou Eu nunca digo não pra esse popô Impossível, ela é outro nível Que coisa linda, não tem como evitar Logo me excita, lábios podem se tocar 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 O que é isso?